Olá amigos do canal, José Osandro de Palmas Pessoal estamos aqui com a manutenção desse jardim a qual a gente vai estar trazendo várias dicas em cima das plantas que a gente tem aqui algumas plantas que são diferentes aqui para a região estaremos fazendo aqui nesse vídeo e trazendo dicas para vocês aí, beleza? Vamos estar aqui aparando essa forração é colocada como grama, mas na verdade é uma forração é gota de orvalho, vou te mostrar qual o detalhe dela aqui foi implantada aqui nesse jardim e acabou que ela se adaptou e deu certo ao nosso clima aqui do Tocantins então a gente sempre faz poda aqui na Clúzia nessas plantas que a gente tem aqui a gente está sempre fazendo poda e hoje a gente vai estar vindo aqui para fazer uma adubação ali, um jardim vertical ali e vamos estar fazendo essa parte de poda na lateral dessa forração aqui a gente sempre está fazendo essa poda a gente usa a roçadeira para tirar o excesso que está passando é uma grama que não tem tanto que está podando mas a gente sempre está tendo uns cuidados vamos estar também repondo aqui algumas mudas que vieram observa aqui tem essa chuva de prata e vai ser substituída por essa outra aqui ela não se adaptou bem aqui então vai ser substituída você sabe que já tem uma chuva de prata plantada ali a gente vai estar substituindo para o jardim ficar todo o tempo bem organizado já tiramos aqui todos os matos vou estar te mostrando aqui para fazer um tour para você ver como é que é esse jardim aqui beleza? nosso vídeo tem o patrocínio da Ferpan acessa www.ferpan.com.br e entra na loja virtual para adquirir máquinas, ferramentas, EPIs parafusos, tudo aí para para o ramo da jardinagem do artesanato tem várias máquinas bosta, estilo, beleza? e aí você vai acompanhar nosso vídeo aí também nos acompanha na rede social instagram, facebook, josel santos com isso você vai estar ligado nas coisas que não é postada aqui no canal um abraço para a elite da jardinagem vamos lá para o tour vocês conhecem essa grama aqui ó gota de orvalho já viram? hoje dando manutenção aqui nesse jardim dando grau nela é a área bem grande aqui é plantada aqui essa grama fala grama mas é uma forração chuva de prata a gente vai estar aí fazendo abaração né aparando aqui o excesso passando na calçada já comecei a fazer já tirei aqui um pouco dos matos e a gente vai estar hoje a gente não vai estar fazendo poda aqui dessas dessas plantas aqui no caso a topearia né vamos estar simplesmente acertando aqui as bordas né da grama e fazendo adubação na parte do fundo ali tá a gente tira todo esse mato ela nasce uma quantidade boa de mato você está vendo na calçada aí são os matinhos quebra pedra capim alguma coisa assim a gente já tirou vamos estar repondo essas plantas aqui ó tanto que é bonita aqui as plantas né que foram se adaptando a famosa é trapadeira Jade tá vamos estar aqui dando um grau aqui no jardim replantando algumas plantas colocar essa essa plantazinha aqui essa hortência né vai ser plantada aqui nesse lugar e você vai acompanhar aí beleza hoje estou com a ajuda da minha esposa ela está aqui ó dona Gleiciane Santos veio me ajudar e a gente vai estar dando procedimento aqui nessa manutenção a qual a gente vai estar sempre fazendo aqui duas vezes ao mês e com isso vamos estar aí trazendo várias dicas para vocês aí do canal beleza tem também tem essa grama ali a gente vai cortar essas costelas de adão aqui a gente também vai estar já fez a limpeza na verdade né e vamos fazer também a adubação naquela parte do fundo ali tá vamos estar aplicando ali um adubo aplicando herbicida aí para acabar com os insetos e com isso você vai ver o nosso trabalho beleza 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 e aí só fizemos aí essa poda ai tá it tirou só o limite estava passando aqui raramente a gente faz esse corte na parte de cima como é forrageira ela não cresce como as outras gramas, que nem a grama amendoim ela só vai se espalhando e ramificando vou te mostrar aqui ela vai caindo sobre as outras ela vai vindo e caindo fazendo camadas, então dificilmente a gente vai estar fazendo o corte na parte de cima mas é só mesmo nas bordas aqui ela vai crescendo uns 15 dias eu fiz uma poda mas acabou que ela já cresceu então como eu vou vir duas vezes vou estar sempre fazendo esse trabalho a cruz essas outras plantas aqui a gente não vai podar dessa vez, porque tem uns 15 dias que eu podei então é só mesmo essa outra parte aqui a gente vai agora tirar aqui a sujeira da calçada, vamos soprar e depois vamos estar fazendo a parte lá dos fundos também vamos repor essas plantas aqui a chuva de prata vai para o lugar dessas outras aqui, vai ser trocada porque elas se adaptaram bem, se não se adaptou então a gente vai estar trocando aí tem essas azaleias aqui a gente vai estar cuidando aqui você vai pegar bastante dica aqui nesse jardim que a gente está fazendo agora as costelas de adão outro local também que a gente vai estar hoje mexendo é na parte ali daquele jardim vertical ali a gente vai estar fazendo a adubação você vai acompanhar aí como será feita a adubação dessa parte aqui então percebe que uma parede bem grande a gente vai estar fazendo a aplicação do foliar e também do forte jardim para que essas plantas venham com a tonalidade melhor estão amareladas por falta de adubo então o adubo da forte vai fazer com que ela fique bem verdinha com a cor bem concentrada depois a gente vai estar passando para essa parte aqui vamos estar finalizando ela em limpeza para depois passar para a adubação aqui dessa parte temos aqui também as ravenalas também ser adubadas temos também aqui essas brumelhas você observa que essa forração ela dá bem até mesmo na sombra porque aqui ela pegou mas no sol ela dá melhor ainda você observa lá que na parte que é sol está bem mais bonito vamos estar aí limpando aqui, soprando tem uma gramazinha aqui para cortar eu vou estar agora fazendo o corte dessa grama aqui da lateral que da outra vez que eu vim eu não sabia que era da cliente acabei que eu não fiz mas agora vou estar fazendo o corte aqui dessa grama você vai acompanhar aí pessoal a gente vai estar fazendo a substituição aqui dessa planta que a gente observou que a chuva de prata ela se adapta melhor ao jardim então a gente vai estar trocando vamos estar tirando e pondo uma nova muda aqui você vai acompanhar aí a gente vai estar retirando, fazendo a remoção e replantando essa outra vou te mostrar mais perto aqui para você ver como é que a profundidade do buraco aqui da cobra você tem que estar sempre bem atento a isso aqui a gente tem mais de 20 centímetros observa agora que eu vou te mostrar na muda o tamanho do saquinho também tem 20 centímetros então está um valor um valor equivalente ao tamanho do buraco o tamanho do torrão você não pode quebrar o torrão ou fazer com que o buraco seja menor do que o tamanho do torrão porque a planta precisa enraizar, crescer então a gente vai colocar ela aqui porque está na profundidade correta já tirei aqui está dando a mesma profundidade então a gente vai repor colocar a muda observa como a gente tira observa que o saco tem essa emenda geralmente o lado da emenda é o lado mais fraco você vai rasgar o saco porque você não vai utilizar esse saco você rasga ele firma aqui pode pisar aqui com o pé e olha não tem problema porque aqui não tem raiz ainda então vai dar certinho aqui também do buraco eu vou enxergar a terra novamente no pé aí com o tempo a gente vai fazendo poda aqui observa que eu já fiz poda nesses galhos vem aqui pertinho para você ver aqui vou te mostrar aqui foi feita uma poda mais ou menos uns 15 dias observa já saíram dois brotinhos então cada vez que você faz uma poda vai saindo mais broto com isso vai fazer a sua planta encher então a gente vai estar sempre fazendo essas podas aqui nessas aqui vamos estar fazendo poda nesses recessos aqui para ela crescer e formar uma planta bem redondinha não esqueça de deixar o seu like aí no canal vai deixando o seu like aí bom pessoal vamos estar fazendo o plantio da hortência uma planta que na região sul ela sai da pita muito bem mas aqui é o nosso clima também então a continência ela também sai da pita dá flores ela está uma planta nova ainda observa que ela é feita por estaquia por estaquia então um pedacinho da madeira vai virar um pé a gente vai estar fazendo o plantio aqui fazemos uma cova que nem eu falei para você do mesmo tamanho profundidade e vamos estar fazendo aqui o plantio dela tirar aqui com cuidado quebrar o torrão e vamos colocar aqui na cova o terreno aqui é um pouco agiloso mas também não tem problema para a planta não pegar aqui todas essas plantas que estão aqui vão ser podadas para fazer topearia no caso que é a poda para deixar tudo redondinho para ficar o modelo do jardim eu vou estar plantando todas depois vou te mostrar como que ficou quem foi trocar quem foi substituir beleza só um pouquinho a gente volta bom pessoal vocês veem aqui que essa grama é verdinha só que você pergunta tem irrigação aí eu vou te falar que tem aí você vai perguntar automatizada eu vou falar que é aí você vai falar então eu mostro essas pessoas não é como as pessoas essa irrigação aqui ela é feita por gotejamento subterrânea essa mangueirinha aqui ela tem vários pontos que quando liga lá que a bomba aciona ela vai sair água então ela vai molhar de baixo para cima por isso que você às vezes você chega no gramado não consegue ver as pessoas que são aqueles que levantam e molham porque são subterrâneos então ela é desse jeito aqui funciona da mesma forma às vezes acaba que é uma maneira até mais barata de você fazer no seu jardim aí beleza eu vou estar fazendo o plantio aqui porque estou bem em cima aqui dela mas aí eu vou afastar e vou plantar não tem problema com a planta já fiz a aplicação ali do forte jardim foliar ele é colocado 15 ml por cada litro e você borrifa nas folhas eu usei o pulverizador vou estar te mostrando aqui o frasco e agora vou estar colocando ali no vaso na jardineira direto no pé da planta o forte jardim convencional mas diluído em água então vai ser o adubo foliar para ela ficar mais verde e o adubo da forte jardim para ele absorver também bem menos rápido vou estar fazendo a aplicação para observar aí pessoal a gente colocou a quantidade para 5 litros nesse regador e você vai ver que a gente vai estar fazendo a rega às vezes você coloca ele em pó lá direto acaba que não vai ter água para molhar pode ser que queime então vou estar fazendo a aplicação você vai ver aí acompanha aí tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.